Olá pessoal, Marcos Torres aí da Mega Arte Marcaíno de Ouro com mais um vídeo aí e mais um bate-papo com vocês aí que estão seguindo a gente no canal aí, tá? Pessoal, estou aqui com um aluno do Rio de Janeiro, Renato, Volta Redonda, né? Volta Redonda, gente. Então ele está fazendo um curso com a gente aí intensivo, 47 horas direto em Pauleira, tá gente? Então, é o segundo dia de aula dele, tá? E chegou essa situação na oficina aqui do Celta aí para fazer, eu acho que está dando para pegar no vídeo aí como entortou essa região aqui do Paralama do Celta, tá? Então a gente vai desenvolver esse amassado que eu já considero aí de grave proporção em que sentido? Do afundado aí, da batida e da região do Paralama do Celta que um dos lugares mais complicados para se fazer o martelinho é esse Paralama do Celta e do Córce, os mais antigos aí, tá? Então aqui assim, a gente chega os amassados de médio e grande corte aí complicados a gente faz para o aluno estar vendo como desenvolve, tá? Ele já saiu daqui com a visão de como fazer lá fora, fora o treinamento que ele está tendo aqui tá? Então a gente vai começar a desenvolver esse amassado e vai estar acompanhando aí com a gente aí tá? E vamos ver o tanto que dá para a gente melhorar aqui, porque já é complicado esse amassado por quê? O desenho do Celta aqui, do Paralama esse vinto dele é um vinto bem mais resistente do que os outros vintos, tá? Ele é baulado, tá? E a chapa aqui é curta então a pressão, a resistência que tem essa chapa, por ela ser menor, é terrível para você estar fazendo um alavanque aí tá? Então eu vou ter que trabalhar aqui nessa região aquecendo, tá certo? Para poder evitar uma trinca aí da pintura, tá? Já tiramos o para-barro do carro aí, tá? Não tem segredo também para tirar um para-barro do carro, gente são parafusos e presilhas também, tá? Que é deslocado aí, você consegue tirar esse para-barro aí, não tem segredo, tá? Então a gente vai começar a melhorar aqui, tá? E o aluno vai acompanhar com a gente aí, para ele já sair com essa visão de como faz esse tipo de amassado quando ele chegar lá no Rio de Janeiro na terra dele, tá bom, gente? Então algumas horas eu vou dar uma pausinha, para que o aluno está pegando uma ferramenta aí ou... Já estou com sofrador térmico, ó Aqui você pode trabalhar de algumas maneiras, tá? Pode botar, colocando aí uma alavanca, tá? Para estar trabalhando na alavanca Só que eu acho complicado, por quê? Porque o amassado é duro, esse amassado é resistente, é duro nesse para-barro, tá? Então eu aconselho e trabalho dessa forma Ou você vem com a madeirinha, tá? Trabalhando na manha, na visão da lâmpada, tá? E aquecendo, gente, para não trincar a pintura aqui, tá? E outro macete aí, que muitas vezes o instrutor não deu no curso, tá? Depois você tirar do para-barro, você coloca a roda de novo, tá? Parafusa, só um parafuso, a própria roda E o pneu está te dando apoio para a alavanca, tá, gente? Para a alavanca aqui trabalhar, tá bom? Então eu vou dar um pausinho aí, só para pegar mais ferramenta lá E a gente vai começar a trabalhar nesse paralão aí, tá bom? Já voltando aí, gente É... Eu vou trabalhar aí Não vou fazer com a madeira agora, tá? Vou trabalhar voltando aí Pelo tempo de experiência que a gente tem Voltando no macete, tá? O máximo que dá nesse amassado aí Tá bom? Vou dar uma protegida aí Mesmo macete, tá, gente? De borracha, martelo de borracha E o nome certo é macete também, tá? O nome certo aí que eu conheço desde os 14 anos A gente vem na área da metalúrgica aí, tá? Vou dar uma protegida Mesmo macete a gente protege aí Tá? Vamos dar uma aquecidinha no local, ó Tá? Não muito perto Tá certo? É... De longe aí, ó Tá? Questão aí de 15... É... Centímetros longe da chapa, tá, gente? Como é que eu sei Que tá bom para mim trabalhar? A hora que a sua mão que você tá de apoio atrás, ó Ela não aguentar o calor do sofrador térmico, tá? A hora que ela não aguentar o calor do sofrador térmico Você para de aquecer aí Mas sempre de longe Tá bom, gente? Sempre de longe, ó Olha lá, já doeu a minha mão Já queimou Então parei Eu sei que eu tô pronto pra bater na manha Tá? Pra não tá trincando aí Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Aqui já começou a modelar Essa região aqui, ó De princípio, gente Você que tá aprendendo aí É... Não aconselho você vir nesse sistema Tá? Por quê? Porque você já tem que tá com uma visão E um arraste apurado aí Tá bom? É... Aconselho você colocar O pneu Vim com a ferramenta protegida Tá? E vim fazer nos pontos Onde você tá de confiança Tá? Uma alavanca bacana Protegida na ponta aí Tá? É... Não aconselho você vir por esse sistema aqui Até você pegar uma certa visão Uma certa experiência da situação Você tá vendo que começou a voltar aqui? Tá? Então a gente vai puxar pra cá agora Eu tô conseguindo desenhar o vinco, gente No macete, tá? Mas daí eu... Já é um pouco de tempo aí na área Tá? Vou desenhar o vinco no macete Tá certo? Pro vídeo também não ficar muito extensivo Por isso que eu vou trabalhar dessa forma Mas é só pra você estar vendo Que o aluno tá acompanhando a gente aqui Tá? Como se faz o amassado complicado Tá bom, gente? Isso é macete que a gente passa pro aluno Tá? Valorizar o aluno que vem até de fora E os que tão de perto também Tá bom? Deixou aquecer mais um pouquinho Tomara que esteja dando pra ver aí Pelo menos essa reação da lata aqui, ó Tá? Vamos aquecer mais um pouco Tá? Sempre de novo, ó Fazendo movimentos aí circulares Já aqueci, ó Tá? Vamos ter a posição da lâmpada Mais um pouquinho aqui Vamos ter a posição da lâmpada 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 Abertura 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 Vamos puxar mais pra cá agora Vou aquecer esse último que está o pior Ele está bem vincado mesmo Ele pegou bem o vincado dele Pegou no vinco Esse é o famoso vincado no vinco Já aqueci Vou pro chão O martelinho tem que ir pro chão O curso você tem que botar o aluno Pra fazer a peça mesmo Pra ir pro chão Colocar amassado embaixo de travessa Pra o cara sair sem dúvida Pra ele ver a realidade do martelinho Então vamos lá Deixa eu puxar a lâmpada Tomara que esteja dando pra você ver Que hoje o gerado O amigo nosso Que não presta serviço pra gente também Ele não veio pra dar uma mão pra gente Mas tudo bem Vamos só finalizar aqui Pelo menos visivelmente Pra vocês verem Que o trabalho nosso é dessa forma aí Tá? Tá? Amém. 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 Certo, gente? Amém. Provavelmente já deu pra ver aí no vídeo que eu já amenizei bastante essa situação aqui, ó. Não tá pronto, tá? É... Vou trabalhar aqui ainda mais ou menos uma hora e meia, tá? Pra fazer bacana esse desenho. É mais pra vocês terem uma visão de como a gente age aqui com os alunos da MegaArte aqui, tá? Eu acho que já deu pra ter uma visão que eu amenizei bastante essa situação. Agora eu vou começar a fazer o acabamento final. Que a diferença minha e de você que é martelinho de ouro é o acabamento final. O meu tem que ser melhor que o seu. Tá? Então é isso que a gente ensina os alunos ter o quê? A visão de acabamento final da situação. Tá bom, gente? Deu pra ter uma visão aí, Renato? Deu. Tá? Dois dias de curso. E aí... Tá valendo a pena ou não? Estou certo. Tá? Bom, gente. Então, vou pegar uma câmera agora aí e vou colocar aqui perto pra vocês verem que não tem trincado pela forma que eu trabalhei. Tá? Vou pegar aí. Olha lá, tá certo? Aquele que tava todo, aquele amassado que tava bem difícil Ele já amenizou bastante, tá? Só que o que eu vou fazer aqui, pro vídeo não ficar extenso Aqui eu ainda vou trabalhar mais uma hora e meia Tá? Nesse paralama aqui, ó Pra deixar legalzinho Tá bom, gente? Tá? Então é dessa forma que a gente trabalha aí Tá? Finalizar ele no meu acabamento particular Tá? Que cada um tem um, na verdade, cada um tem um acabamento aí Final de trabalho no martelinho Tá? Mas desde que aquele acabamento seja bacana Tá, gente? Tá bom? Então é mais ou menos isso daí, gente, ó Tá? Depois eu vou postar a foto aí finalizada Bacaninha desse paralama aí Tá? Gente, espero que a gente tenha ajudado mais uma vez aí Tá bom? E precisando aí de um curso de martelinho e serviço Procure a gente aí Megaartemartelinhodeouro.com.br A gente vai ter o maior prazer de ensinar aí E executar serviço também Tá bom, gente? Um abraço, obrigado, viu? Até mais Até mais E aí E aí E aí E aí E aí